olá é só aquela frase eu não sei porque eu não emagreço parabéns amorzinho você ganhou um presentinho é o umbigo da nina e aí família beleza então estamos aqui no meio da faria lima a gente acabou de sair de uma reunião no google fotos que aliás eu tive uma aula sobre google fotos que é a coisa mais incrível e impressionante gigantesca maravilhosa da face da terra a gente já usava sem saber metade da ferramenta não agora amigo então agora vocês vem com a gente para comer um hambúrguer maravilhoso delicioso que eu acho que o Thiago me prometeu eu acho que nunca fui eu acho que eu encontro muito acho que a palavra acho que eu tô ficando com a flita vamos ver se o acho vai dar certo era uma hamburgueria que tinha um hambúrguer vegetariano que meu era tipo gigante entendeu eu não sei vamos lá ver se ainda tem por isso eu acho entendeu mas faz muito tempo sério amor você falou que fazia muito tempo é verdade o quanto você me ama se eu falar que essa bateria que vai acabar tem uma aqui carregadinha nossa você é muito gênio sou gênio profissional sou casado com um gênio profissional a ninoca tá capotada ali ó chegou aqui na hamburgueria capotes o nome da hamburgueria aqui é esse aqui ó buds burger e beer achamos né eu acho que rolou e tem o hambúrguer vegetariano como é que é o nome do hambúrguer vegetariano? veggie burger veggie burger né enfim é muito bom muito gostoso comer aqui uma vez pirei tô procurando faz algum tempo e achei meu tem abobrinha milanesa gente um dia a gente vem aqui pra comer abobrinha milanesa vou querer eu vou mostrar a rua aqui o nome da rua é na tia inocente Guaviseu gente olha o naipe dessa onion rings parece tipo mano sei lá uns camarão empanados tão grosso louco né só milanesa parece não é? é bizarro de boa essa onion rings dos caras mano não é? isso aqui é onion rings e amassudano nossa gente honestamente eu não sei mas eu vou aguentar depois dessa onion rings comer um hambúrguer já que aguento olha isso esse é um vegetariano? vegetariano animal hein animal presta atenção nossa e esse é o meu cheddar nossa com rúcula cara no é? no? no é no né? muito bom falei pra você que vale a pena é muito bom nossa é muito bom é saboroso hum é muito bom falei não negócio animal humor eu gostei de ser machado ela tinha acabado de acordar e desistiu acho que ela viu que a gente tava aqui falou opa eles tão aqui então tá bom vou continuar né? tá dando briga essa momento porque o Thiago não quer dividir uma banana split comigo gente eu não é assim alguém explica pra essa mulher pelo amor de Deus que eu não gosto de banana split nunca gostei e tenho raiva de quem come pelo amor de Deus não eu quero um brownie com deliciosa calda de chocolate e sorvete de creme ponto eu sou dos clássicos perde uma meia banana split acredita ela vai perguntar mesmo sabendo a resposta eu vou querer strike 3 então vai strike 3? nossa animal você vai pegar um pedacinho só uma caldinha não vai vou dividir olha o meu browniezinho agora se liga no que a Gabriela vai comer me explica isso isso aqui é um brownie com sorvete de creme um brigadeiro e um moranguinho pra sair inacordada de repente ela pode comer um moranguinho tem um moranguinho brownie com sorvete e um brigadeiro e essas caldas aqui quer dizer e ela queria uma banana split não sei como eu não entendo eu não entendo quem gosta de banana split eu juro que eu não entendo sabe aquela frase eu não sei porque eu não emagreço eu não conheço essa frase eu sei exatamente porque eu não emagreço pelo menos não fica transferindo culpa é verdade é honesto eu sei porque não emagreço deve ser a frase de Gabriela ela é ela é Disneylândia do Tiago 2 a missão gente isso aqui isso aqui é sonho FENAC é sonho pra mim tipo a minha casa se eu pudesse morar num barquinho aqui dentro eu morava pois é pessoal saímos pra pegar a banana na escola e voltamos por quê? porque deu o horário de pegar a banana na escola e a gente resolveu fazer uma comprinha e aí a gente teve que voltar pra finalizar a conta comprinha é você tem esse, Mar? você tem esse em casa não é? não é? não é quando a mamãe se sente culpada de comer uma sobremesa fantástica depois do almoço pensando na filha e falando minha filha ia amar isso ela faz o quê? ela sai com a filha e compra sorvete pra ela aí vem tipo balde de sorvete não é mesmo? prestem atenção do que que é esse sorvete, Manu? de creme e chocolate de creme e chocolate tá gostoso? ó, você não precisa você não tá muito gelado tá muito gelado você não precisa comer tudo, tá? se não aguentar comer você para de comer, tá bom? tá bom? olha pra mim você entendeu? então tá bom a Nini está o quê? no pão de queijo e depois tem uma saladinha de fruta para ela olha que demais é que delícia e você vai comer tudo isso mesmo, filha? sim deu um suco de banho no pão de queijo nossa que que foi, filha, que você tá? tô com muito frio muito frio? é mesmo? por que será, né? parabéns, amorzinho consegui um presentinho meu computador antigo é bom porque o meu computador virou televisão de casa é verdade eu tava conseguindo mexer no meu computador agora sim fora que ele tava dando né 1,3 né agora você tem 1,7 era bom, bonitinho e tal uma placa de vídeo por que? que a gente fez isso por que, Thiago? que a gente fez isso eu vou explicar pra você eu vou fazer um unboxing um unboxing não vou fazer um eu vou mostrar depois os detalhes do bichão mas agora eu tenho um notebook que na verdade edita na mesma velocidade que o meu PC olha isso, Biblica olha a cara do bichão e a gente pode levar pra todos os lados caraca, esse vermelhão aí tipo deu um style deu um style olha a diferença olha a diferença não, não é patrocínio mas bem que poderia ser mas poderia ser não vai ser seguro pra você editar vídeo meu eu percebi com esse aqui que eu já editei vídeo nele pra um notebook mandar bem agora esse meu amigo vai dar um pau depois eu mostro tudo dele, tá bom? se você quiser saber deixa ali embaixo nossa, eu tô muito feliz tchau até amanhã pronto pois é perdemos o papai por hoje não é? se curtiu esse vídeo dá um likezinho aqui e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal não é mesmo? meu Deus do céu é um 1050 TI 17 17 imaginações tchau gente tchau cadê o umbigo da Nina? ah umbigo deixa a mamãe ver é o umbigo da Nina o umbigo da Nina que legal pronto? eu vi eu vi tchau